Música Terceira posição, nós vamos acompanhando aqui Eugênio Gabriel Tirou a mão, e o senhor se abençoa Música 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 Já podem se ver se querem no Mato Grosso do Sul, como campeão! Vem! Agora é da parte de cima do Ani! Já vamos acompanhando! Seu Mato Grosso agora é futebolada! Futebol na revidio! Vem! Se querem no Mato Grosso do Sul, Enzo, a ponteira! Vem!